7h19 agora, 7h19min, vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de um furto num campinho de futebol, é isso mesmo? É, Ana, nem os campos de futebol escapam dos usuários de drogas que não estão nem um pouco preocupados em quem vai dar o prejuízo. O local, há muito tempo atrás, Ana, tinha o nome de Maconhão. Quando era só terra, não tinha cercamento, não tinha nada. Após cuidados, esse local foi cercado, foi gramado, ganhou ali alguns banquinhos de arquibancada, banheiro, estrutura pra poder receber algumas crianças ali pra fazer projetos, inclusive os trabalhadores que desejavam fazer aí o seu campeonato de várzea. Infelizmente, não durou muito tempo essa estrutura, o local foi vandalizado e ontem o vídeo foi divulgado, Ana, por pessoas que fazem o cuidado daquele local após eles chegarem e perceberem que, além de quebrarem as portas do local, os criminosos furtaram redes que seriam utilizadas para os gols e também para vôlei, além de outros equipamentos esportivos, entre outros que estavam ali e foram fáceis de ser levados. Além de vandalismo, danificaram forro de PVC, quebraram vasos sanitários, portas danificadas, infelizmente um prejuízo ali que ainda não foi calculado para o Paço Municipal, também para aqueles que frequentam aquele local e acabam tendo que deixar de fazer a prática esportiva porque os produtos foram furtados. Infelizmente, produtos esses que não valem muita coisa para aqueles que furtaram e vão vender, mas alguns receptadores ainda insistem em pagar, nem que seja uma miséria, que seja em um produto que tiraram de uma criança, de uma pessoa que não teria valor nenhum para esses criminosos, simplesmente para auxiliar esses cidadãos a continuar utilizando drogas. Mas, infelizmente, um caso que precisa ser chamado a atenção das autoridades para que seja o mais rápido possível investigado, porque não somente esse, mas Três Lagoas, Ana, vem registrando aproximadamente de 4 a 8 casos de furtos diariamente, seja em residência, comércio ou em áreas urbanas, na via pública, perdão, como em ruas, em outros, onde bicicletas, veículos são furtados. Infelizmente, enquanto houver o receptador e a boca de fumo, o usuário vai continuar se mantendo incentivado para continuar dando prejuízo para a sociedade e para os cidadãos de bem, Ana. Exatamente. Infelizmente, Alfredo Neto, os furtos continuam acontecendo aqui na cidade. Alfredo, mas aproveitando a oportunidade, você está aí na Lagoa Maior, a gente recebeu, inclusive, um recadinho aqui de um ouvinte falando justamente sobre a pista de caminhada, ele perguntando sobre reforma, diz que tem alguns trechos aí que está bem crítico. Tem como você mostrar para a gente como que está a situação aí da pista de caminhada? Para a gente ver, né, Totó, quem que mandou o recadinho aí para a gente? Ó, temos o recadinho aqui do Paulo César, da Vila Nova. Ele disse o seguinte, que, bom, primeiro, ele está dizendo bom dia aqui, ótima programação, como sempre, parabéns. E ele diz no recado dele, e o poder público não se fala na reforma da pista de caminhada em volta da Lagoa? Pois quem fez a última reforma foi a antiga Fíbria, hoje Suzano. E nada mudou depois disso. Pois é, o Alfredo está aí, Alfredo, mostra para a gente então como que está a situação, vamos ver, Totó. O Alfredo está aí para a gente ver a situação da pista de caminhada, olha aí, ó. O Alfredo Neto mostrando, realmente tem rachaduras, né, na pista de caminhada aí da Lagoa Maior. E o Paulo Sérgio questionando, né, perguntando a respeito da reforma. Exatamente, eu me recordo quando a Suzano, né, antiga Fíbria, ela investiu na revitalização aí, foi a última reforma que aconteceu na Lagoa Maior. E olha aí, bastante rachadura, realmente, na pista de caminhada. Tem alguns trechos que estão até mais críticos, né, aí na Lagoa Maior. E é importante a Secretaria de Obras, olha aí a rachadura que tem, né, tem alguns pontos que estão bem críticos mesmo na pista de caminhada da Lagoa. A Prefeitura, a gente até havia feito uma reportagem falando sobre essa situação. Na ocasião, a Prefeitura disse que tinha projeto para a revitalização não só da pista de caminhada, mas da Lagoa como um todo, tinha alguns projetos previstos aí. Vamos ver se nesse ano ainda sai esse projeto, até porque a gente já está no final do mandato aí do Prefeito Ângelo Guerreiro. Não sei se dá tempo, se tem previsão para que essa reforma aconteça ainda neste ano ou se vai ficar para a próxima gestão, né, para o próximo prefeito. O fato é que muitas pessoas utilizam aí a pista de caminhada para se exercitar. E aí a gente está vendo, né, Alfredo, realmente a rachadura, né, bem nítido, inclusive bem no meio aí da pista, né? Isso mesmo, moleque. Nesse trecho curto que eu fiz aqui, dá para perceber que um dos lados já está cedendo. E a pintura também está desgastada, já deixou... Na verdade, não temos nem como falar que existem ali alguns pontos fracos. Na verdade, o que existe são poucos pontos com tinta na pintura normal. Esse trecho aqui, onde a gente passou, tem esse flagrante. Outros trechos têm alguns relevos, onde as raízes levantam a calçada, onde eu já tive o prazer de passar por aqui e presenciar, onde pessoas que não estiverem atentas acabam tropeçando, podem sofrer uma queda, podem se lesionar. Outros, o concreto pavimento está sendo deteriorado, está saindo, aonde fica ali aquele buraco que as pessoas podem pisar em falso, sofrer um desequilíbrio e acabar sofrendo uma queda. Para quem faz a prática do exercício diariamente aqui, fica a atenção, fica necessário redobrar os cuidados. Para muitos que acabam utilizando fones de ouvido, ficam, às vezes, distraídos fazendo a caminhada, às vezes, precisam se desviar de bicicletas, que é claro, é proibido a utilização de bicicletas aqui, mas, claro que muita gente não respeita, acabam utilizando bicicletas aqui, inclusive bicicletas elétricas, então, muitos acabam correndo risco de sofrer um acidente por desnível, por buracos, às vezes, por alguns pontos que o pavimento está sendo elevado por conta de raízes e também por causa da falta de pintura e outros como nesse ponto aqui que está acendendo.